Eu, você, nós dois Aqui neste terraço A beira-mar O sol já vai caindo E o seu olhar Parece acompanhar A cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai Em cor e se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo se acendeu Você e eu O sol já vai caindo O sol já vai caindo Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar A meia luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que este bar Já vai fechar E é sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Tem pra contar E veio aquele beijo E veio aquele beijo E veio aquele beijo E veio aquele beijo E você, eu sinto E veio aquele beijo Legenda Adriana Zanotto